não, olha isso aqui Top Gun Maverick tem Tom Cruise machão com aviões que evocam pênis isso nossa cara, velho eu confesso eu confesso o seguinte eu não consegui ver nenhum pênis naqueles aviões a aerodinâmica também tem que ter lacração, o avião pode até cair cara, o meu pênis é muito diferente de um FA-18 Super Hornets, eu não sei o seu eu não tenho muita prática com pênis como pessoal da folha mas o meu, eu posso garantir que é muito, muito diferente principalmente pela questão da asa mas é o do Cruze ele é o pica voadora ele é o pica voadora cara, meu irmão olha isso, cara vamos lá logo no início de Top Gun Maverick continuação do classe 180 um militar de alta patente vivido por Eddie Harris vai empilhando todas as mil conquistas e credenciais do piloto de casas Pete Maverick Mitchell interpretado por Tom Cruise gente como você está em gente como você está em vias de extinção, diz a fala do personagem de Harris é tanto uma tirada bem humorada em relação ao incansável Cruz que as vésperas de completar 60 anos nem cogita deixar de lado o eterno papel de mocinho na tela grande quanto um dos muitos apelos aos nostálgios que esperam caçar no novo filme referências à obra original é, nem precisa casar porque está tudo lá, né é, Guilherme Genestrat Genestrat e o novo Top Gun entrega tudo aquilo que promete então ali os tais as indomáveis do título original com as suas competições de macheza a bordo de caças supersônicos e piruetas aéreas agora retratadas com agilidade de videogame além da trilha sonora à base de sintetizadores saídos nos 80 analisando como o Block Voice quer temos aqui um título bem acima da média da pasmaceira dos super-heróis na Marvel e suas tiradas infantilizadas o cara não gosta de Marvel já começou mal é vale pela nostalgia despudorada até o ator Val Kim que participou do longo original retorna debilitado pelo câncer de garganta blá 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 Top Gun Maverick é uma clara elegia aos arrasa quarteirões de antigamente como foi o primeiro não tem a menor preocupação em disfarçar a sua ódia testosterona e ignorar qualquer acena ao feminismo porque todos os filmes tem que ter uma cena ao feminismo é porque né não tem preocupação eu teria que ter essa preocupação exato não tem preocupação é ruim ruim não tem preocupação tudo bem tudo bem agora temos uma mulher no piloto time mas no fundo quem pervalece mesmo são aqueles rapazes pilotando os aviões como se fossem suas extensões fálicas como se fossem as suas extensões fálicas o Guilherme Gestrades pilotaria um FA-18 Super Hornet como se fosse a pica dele puta merda inacreditável o cara escreve isso no jornal e disputando quem é o melhor porque é isso que nós homens fazemos nós pegamos os nossos pênis e estamos disputando quem tem o melhor pênis exato cara sabe qual é o negócio se Top Gun hoje eu garanto a você se Top Gun hoje fosse se a Disney comprasse Top Gun vamos dizer que Disney comprou Top Gun o que aconteceria vai vão estragar o filme lógico não primeiro garanto a você o Tom Cruise ele já vai ser o macho culpado é vai ser o macho culpado ele vai ser culpado ele vai ter aqueles traumas de ter sido muito macho nos primeiros filmes de ter sido tóxico segundo garanto a você ele ia perder o papel de protagonista pra uma mulher um negro ou uma mulher negra isso igual destruíram o River na Netflix exato é assim ou uma mulher ou negra ou um negro ou uma mulher negra isso ou um anão negro bissexual também porque é mais minoria ainda é quando se entrasse na questão sexual alguém a mulher ia ser lésbica é muito possível que a mulher fosse ia ter um romance da mulher lésbica da mulher protagonista com outra mulher é isso ia ser garantido então é isso que o Guilherme Castrati é isso que ele acha que me parece que preocupa ele estão ali os roncos dos motores os óculos de aviador as jaquetas verde musgo motocicletas rodando em estradas vazias sobre luzes crepusculares mais sinais óbvios de exaltação a potência masculina é impossível entendeu é claro o pôr do sol ele é muito é é uma coisa eu confesso que o pôr do sol é uma coisa tóxica viril eu não sei cara eu queria perguntar pra um cara desse o seguinte você não pode andar de moto sendo mulher o que que andar de moto mulher não pode andar de moto eu não tenho moto eu sou homem não tenho moto e aí você vê você vê a incoerência já aí cheio de coisa legal pra ele falar de transumanismo por exemplo ele cita até no texto dele ah os homens estão sendo substituídos por máquinas né e o Maverick vamos dizer um dinossauro um dinossauro o Longo até repete a famosa cena de jogo de vôlei de praia no primeiro filme que despertou suspiros por gerações de homens e mulheres agora há uma partida de futebol americano na areia e quem exibe o torso nu o torso nu é muito bonitinho o torso nu são os novos garotões garotões é demais enquanto Tom Cruise tira sua blusa só por um pedacinho exibindo o peitoral que já viu dias melhores e logo se retira humilde meu irmão o cara tem 60 anos de idade meu irmão tá no shape eu queria ver uma foto desse rapaz dessa pessoa olha ele aí ah meu amigo esse esse chassi de grilo aí meu irmão é por isso que ele tá aqui ó é aqui ó o cara porra meu irmão peso pena tá chateado tá chateado porra tá falando mal do Tom Cruise com 60 anos com esse chassi de grilo porra precisamos muito de um ciclo de década muito na trama o ator retoma o papel do filme de 1986 o piloto intrépido e não muito afeito a seguir a regra agora mais 30 anos passaram bababá encontram o mesmo lugar de sempre cockpit de um caça Maverick então tô convocado aqui ó Maverick então convocado a treinar um time de pilotos pra que passam a executar uma missão secreta no país inimigo o lugar não é revelado muito provavelmente para evitar melins geopolíticos ou oportunidades comerciais mas as paisagens nevadas denunciam uma possível Sibéria não é Irã os caras falam o tempo inteiro será que o Guilherme Genestrati viu o filme é então eu não sei tem duas versões do filme de repente ele recebeu o corte chinês no meu no meu filme que eu vi toda a parada era uma instalação um facility de de enriquecimento de urânio no Irã nas montanhas ali né é no Irã eles inclusive entram ali pelo estreito de tem que ter porta-aviões na jogada o cara é piloto da marinha é Irã é isso mesmo é Ormuz depois se eu estiver errando o estreito alguém me corrija aqui eu sou ruim de nome mas mas não é Irã na versão do filme pessoal do chat é e você tem Irã tá aqui Irã desenvolvimento de arma nuclear é você vê o o militar americano né o complexo militar americano sempre trabalhou lado a lado com Hollywood Hollywood hoje em dia pra quem fez o seu curso sabe disso tá na mão da China mas ainda assim tem coisa que não tem condições não mas eu quero falar sobre esse negócio sobre a China especificamente por quê e eu vou desmontar algumas coisas aqui importantes Bertorelli primeiro alguém fez um review e o pessoal já falou aqui no chat falando que o filme é uma ferramenta de recrutamento americano que já está pensando na terceira guerra mundial alguém falou porra o filme foi filmado em 2018 exato antes de pandemia de covid antes de de Rússia nem pensava quer dizer nem pensava pensava de lançamento disso várias vezes várias vezes depois de terceira guerra mundial não não tem nada a ver com as tensões não tinha covid não tinha guerra na Ucrânia não tinha nada disso então assim antigo quando saiu e eu acho que eu cito isso eu já não me lembro mais eu tenho quase certeza que eu cito isso no meu módulo no módulo de cultura do meu curso fim da América eu cito esse caso que é o fato de que eles tinham feito uma parceria com a Tenis não me lembro o nome da empresa uma coisa assim depois eu procuro aqui e tinham para lançar no mercado chinês o filme e retiraram das costas dele o patch como é que chama patch em português é o aquele não é um adesivo porque ele não cola ele é de pó naquela coisinha costurada é um patch não sei como é o nome disso da bandeira de Japão e Taiwan e Taiwan para agradar os mercados chineses aí eu olhei essa porra quando saiu pronto Top Gun Maverick já sei que vai ser uma merda lacrou já começou lacrando e aí parece que a versão que foi ao cinema no final das contas eu reparei tinha a jaqueta original com o patch de Taiwan e Japão ou seja os caras voltaram atrás e voltaram atrás porque a China baniu o filme completamente no mercado deles eu acho que tinha a questão do investidor também tinha o investidor que é esse eu esqueci o nome dele e aí os caras pularam fora os americanos Tessent o Bruno Mello tá avisando aqui no chat Tessent os caras pularam fora e eles falaram quer saber que se dane então tacaram lá a bandeira de Taiwan tacaram e aí o filme já foi agora aqui entre nós Daniel cara meu irmão não tinha menor chance desse filme ser aprovado na China o filme é uma ode aos caças americanos a qualidade dos pilotos americanos que de fato são os melhores no mundo ao patriotismo ao patriotismo a preocupação tem umas cenas que eu acho legais que falam por exemplo sobre a relação entre o Rooster e o como é o nome do bonitão lá não sei qual o nome é o que repete o papel do Iceman eu esqueci o nome dele exato é o Hangman 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 é o nome dele? eu acho que é então pode ser mas a relação entre eles que é aquela coisa que repete do primeiro filme que é a rivalidade acaba quando a batalha vai começar exatamente e aí o cara vira e fala give them hell give them hell e no final das contas ele vai lá e ele não vou fazer vou fazer aqui spoiler tem spoiler aqui então você pare o vídeo se você não quer spoilers pare o vídeo se você não quer spoiler já dei o segundo o primeiro spoiler é que o Tom Cruise está bem fisicamente e tira a camisa no jogo de futebol americano o segundo spoiler é que no final das contas esse cara acaba salvando o Rooster e é essa coisa do muito presente nas Forças Armadas que é você passar por cima das diferenças e a lealdade com o seu compatriota acima de tudo ali exato exatamente e aí e aí Obrigado.